A divisão do jogo com o Real, com o Pipas. Pipas, mais uma semana de trabalho, como é que correram as coisas? Se trabalhamos bem, mais uma semana dentro daquilo que temos feito e temos ficado e concentrados para vencer o jogo. Depois de uma derrota, ficámos com a sensação de que deveríamos ter trazido algo mais do Algarve, como é que está a equipa nesta fase? A equipa está bem porque tem a noção que fez um jogo bastante positivo. É certo que não trouxemos o resultado que queríamos, mas estamos concentrados e focados e penso que trabalhámos fortes para conseguirmos o nosso objetivo amanhã. Pipas, uma longa ausência para ti, finalmente com a Alta Médica, aliás, como é que te sentes? Sinto-me bem, agora ganhando o ritmo com os treinos e com os jogos e tentar ajudar ao máximo a esta equipa que tem tido uma atitude competitiva extraordinária. Uma palavra para os adeptos neste jogo, frente a um rival aqui de bem perto, é sempre especial este jogo. Sim, é um jogo especial e eles têm-nos apoiado bastante e quero que continuem a acreditar em nós, porque nós vamos a todos os domingos dar o máximo que conseguimos para conseguir as vitórias. Mister, vem um jogo com o Real, o que esperar deste adversário? O adversário, neste momento, é o melhor do campeonato, porque está em primeiro, porque tem mais pontos, porque tem uma equipa com muita qualidade, uma equipa competitiva, de jogadores experientes, com muita capacidade e que tem os objetivos bem definidos, que passa pela segunda divisão. E face a este agrediante de todos, avizinha-se a um jogo complicado, mas que jogámos na nossa casa. Temos o sentimento de que a equipa tem vindo a crescer, independentemente do resultado da semana passada, ficámos convictos de que fizemos um jogo muito positivo, muito positivo, é aquelas coisas do futebol, a vitória não cai para o nosso lado. Acima de tudo o que queremos é dar seguimento a essas boas exibições e, se possível, com um resultado positivo que passa pela vitória. Mister, e olhando para este jogo da primeira volta, frente ao Real, certo que já passou muito tempo, mas quando jogámos com 10 e até mesmo com 9, ficámos com a sensação de que poderíamos tirar um pontinho daquele jogo. É, foi um jogo com algumas condicionantes, mudou muita coisa, mudou a equipa técnica do outro lado, uma ideia de jogo completamente diferente. Este jogo desta semana nada vai ter a ver com o jogo da primeira volta. Cada jogo é diferente, nós sabemos disso, mas acima de tudo sabemos o que é que nós podemos fazer e aquilo que já mostramos ser capazes de fazer. E é com esse espírito, depois de uma semana de trabalho muito positiva, que nós vamos querer encarar o jogo comigo.